Qual é a sua cor favorita? Rosa, azul celeste ou lilás? Todas elas parecem maravilhosas, é por isso que eu as amo tanto. Lola, lola, que delícia! Qual é a sua cor favorita? Rosa! O quê? Bem, está tudo bem. Vamos começar o nosso unboxing. Oi, pessoal! Hoje vamos abrir três bonecas das chamadas cores de unicórnio. Esta é a Willow, da coleção Hair Durables. Esta é a Lola, da Snapstar. E esta é a Candylicious, da série LOL OMG. Vamos começar o nosso unboxing com Hair Durables. Ela é da série Hair-mazing. Bigger hair still don't care. Há seis surpresas na caixa. Não muitas, mas definitivamente incríveis. O troco é o seguinte, preste atenção. A Willow está andando de um elevador. Uhul! Eu já estou apaixonada pelo cabelo rosa dela e o vestido com corações. Uau! Olhem só essa bolsa de arco-íris. E a meia calça extravagante, é claro. A Willow com certeza está feliz em nos conhecer. Hum, vamos ver o que se esconde dentro da caixa? Que surpresas estão esperando por nós? Uau! Confiram a nossa beleza brilhante. Direto de uma sessão de fotos. E aqui está o estúdio fotográfico. Uau! Parece uma passarela com nuvens. E um arco-íris. Vamos abrir. Uau! É tão incrível. Aqui estão as instruções para colocar a boneca no suporte. Uau! Tem um arco-íris aqui também. Muito bonito. Olhem só onde estão as surpresas. Quantas cores! Incrível! Vamos começar com a primeira, é claro. Que linda menina havaiana com cabelo turquesa. Ei, aqui está o nosso saquinho. Venha cá, amigo. Uau! É até personalizado. Legal, não é? É hora de ver o que está dentro. Aposto que é um acessório. Que tiara de unicórnio chique com chifras turquesa e margaridas nos laterais. Muito fofa! Você reconheceu esta garota no número 2? É a Willow. Nossa beleza de cabelo rosa. Vem cá, saquinho lindo. Ah, te peguei. Que outra surpresa Willow está escondendo de nós. Ah! Hum, ora, ora, ora. Uau! Olhem só esses óculos escuros em forma de coração. Tão brilhantes. Que espectro de cores incrível. Não precisamos mais deste saquinho. Gente, tem mais alguma coisa. Hum, o que será? Talvez seja um brinco em forma de pluma. Oh! As garotas usam coisas assim, Tibidaba. Uma garota de cabelo verde com chapéu nos dá as boas-vindas no número 3. Vamos ver o que ela está escondendo. Outro saquinho vibrante, é claro. O que mais poderia ser? Minha cor é rosa. Vamos dançar moça nova. Bela música, Sammy. Uhul! Este saquinho é maior que os anteriores. Opa, deu errado. Mas não se preocupem, nós vamos conseguir. Viram? Agora sim. Oh! Uau! Olhem só esses sapatos. Que diferentes. Esta parte é como um rabo de unicórnio. E o salto me lembra um chifre. Incrível! Alguém muito criativo deve ter feito esses sapatos. Aqui está a última surpresa, amigos. Que garota cósmica temos aqui. Muito bem. Mostre-nos os seus segredos. Tadá! Aqui está o nosso último saquinho. Uau! É tão grande. Gente, vejam só. É muito grande. Eu nem posso imaginar o que está dentro dele. Mas vamos descobrir agora. Ah, são vários objetos. Uma base prateada para o suporte. Um entalhe que vai segurar a nossa boneca pela cintura. E um pente de cabelo dourado. Olhem, é como madeira falsa. Incrível! Vamos conferir melhor nossa Willow. Hum. Antes de mais nada, vejam esta meia calça cor de rosa com listras brancas. que combinam perfeitamente com seus sapatos de unicórnio. Uh-la-lá! Alta costura! Além disso, olhem para este maravilhoso vestido turquesa com corações cor de rosa sorridentes. E lindos babados nas mangas. Ah! Deste lado da cabeça dela tem um brilho rosa. Oh, que cabelo lindo! E tem mechas lilás. Ei! Quer experimentar seus acessórios? Vamos começar com a pena vermelha. Linda! E do outro lado, ela tem esse brinco dourado em comum. A simetria está na moda. Não se esqueça da sua tiara, nossa amante dos unicórnios. Aqui está o último acessório. Você pode ver o mundo através dos óculos de arco-íris. Nossa! Que tal? Por favor, tenha as boas-vindas... A estilosa Willow. O visual dela pode enlouquecer qualquer um. Hora do nosso menor unboxing. Hashtag Snapstar. Conheçam a nossa boneca Lula. Essa é ela! Uma garota muito vibrante e moderna. Ela tem uma roupa confortável e uma bolsa de unicórnio engraçada. Aqui está o que podemos fazer com nossa belezinha. Podemos posar ela usando a tela verde mágica e um suporte que fazem parte do cenário. Então, clique! Depois, podemos dar estilo à nossa boneca usando os recursos de maquiagem e penteado do aplicativo. E compartilhar o resultado nas mídias sociais. Fantástico! Bem, vamos abrir. Tirando a capa... E essa camada protetora. Uau! Ela é tão legal! Olhem só a cor do cabelo dela. Me lembra algodão doce. Também amei os olhos dela. Parecem de verdade. E aqui está o telefone dela. Ó, é tão pequenininho! É branco a propósito. A coisa mais legal é esse moletom cor-de-rosa coral. Se você consegue ver essas estrelinhas, curta o vídeo. Ó, as mangas são azul celeste. Short jeans, um clássico. Olhem só essa bolsa! É a mesma bolsa de unicórnio da foto. Uau! É tão fofa! Aqui está a unicórnio sorridente com uma crina rosa. Ela nunca vai sentir frio com essas polainas listradas. Ah, e ela está usando sandálias de plataforma peroladas. É hora de pegar a nossa Lola. Todas as cores combinam tão perfeitamente. A propósito, ela é muito flexível. Você pode posar ela como quiser para fazer fotos legais. Se você olhar para o cabelo dela por trás, dá para ver uma nova cor. Turquesa! Não se vê da frente. Incrível! Nossa Lola é um pouco sereia também. Se você estava olhando com atenção, deve ter notado que ela está usando uma peruca. Tem um cabelo curto rosa debaixo da peruca. É assim que você pode mudar facilmente o penteado dela no aplicativo Snapstar Studio. Acho que devemos examinar mais esta caixa. Aposto que há mais surpresas escondidas. Ah, um mundo verde inteirinho! Acho que este é o suporte para a nossa boneca. Olhem, tem forma de estrela! Legal! Aqui está a estrutura que vai segurar a boneca. E esta é a base. Hum, tem uma hashtag com o coração aqui. Notícia de última hora. Um slime chamado Sam recriou montanhas e neve em casa. Não é fantástico, meus queridos amigos? Uau, Sam! Como você fez isso? Eu não posso acreditar! Me chame de Sam o Todo-Poderoso. Ah! Opa, sopa! Eu te chamarei de Sam o Mentiroso. De qualquer forma, é bom que o Sam já tenha colocado a tela verde. Agora é hora de arrumar o suporte. Essa parte deve encaixar na zona do pescoço. Tem também estes parafusos para fixar a boneca em diferentes poses. Vamos colocar a outra ponta do bastão na base em forma de estrela. Agora fica tudo a cargo da imaginação. Podemos posar a boneca como quisermos. Você pode até tirar foto dela pulando. Pronto! Uhul! Agora vamos colocá-la perto da nossa tela. Abrir o aplicativo no telefone. Eu já baixei o Snapstar Studio. E agora precisamos encontrar a nossa boneca. Uau, são tantas! Aqui está a nossa Lola. Escolha o modo tela verde. E tire uma foto da nossa modelo. Voilá! Incrível! Ela está no mar. Mas, na verdade, podemos escolher qualquer fundo que quisermos. Você pode mandá-la para Paris. Ou a um parque de diversões. Uhul! Ou mesmo para um safari. Muito bem. Vamos voltar para a vista do mar. Também podemos mudar o penteado dela. São tantas cores para escolher. Podemos experimentar qualquer penteado. Até o que ela tinha de verdade. Mas vamos encontrar algo mais interessante. Esse é legal. Arraste para cima o penteado que você escolheu. E ajuste-o para encaixar na cabeça da boneca. Um pouco mais. Pronto. Agora vamos escolher a sombra dos olhos. Aqui você também pode escolher qualquer cor e estilo possível. Ahá! Vejam como combina com a cor do cabelo dela. Tem até corações debaixo dos olhos. São tantas possibilidades. Batons, cores de blush, óculos, adesivos e bordas, é claro. Aqui está o nosso resultado. Vamos fazer da nossa boneca a estrela de uma capa de revista. E pronto! Olha essa animação legal! Salvar nas criações. Uh, acho que ficou super estilosa. Oh, Sue! Você pode tirar uma foto de mim e da Lola? Tudo bem! E por último, mas não menos importante... LOL OMG Candylicious! Hum! Ela é uma boneca da moda. Vamos ver se isso é verdade. E é, sem dúvida! As cores são realmente doces. Aqui está o seu lema. Doce é melhor do que salgado. Sonhar é melhor do que a vida real. E tons pastel são melhores que tons vibrantes. É hora de conhecer a nossa Candylicious em pessoa. Olhem! Ela está em um provador! Esta é a sessão com a nossa boneca. E esta é a sessão com as roupas. Aqui embaixo você pode encontrar a sua irmãzinha LOL, Strutter Stuff. A primeira coisa que chama a nossa atenção é este livro. Hum, peixes? Ah, é o signo dela. Olhem só. Revista Fashion Bibi Magazine. Primavera 2020. Qual é o seu signo? Quando você está sentindo de tudo, compartilhar pode adoçar o seu dia. Essa é a previsão pra ela. De 18 de fevereiro a 20 de março. Amigos, se o seu signo também for peixes, me avisem. Dêem um joinha. Estas caixas estão meio que pedindo... Me abra, me abra! Vamos fazer o que elas estão pedindo. Muito bem, aqui vamos nós. Vejam como elas são lindas. Uma delas é azul claro. Eu acho que tem um chapéu dentro. Outra caixa é rosa. Acho que é uma caixa de sapatos. Acertei! O tamanho é 6,5. Tem detalhe em cute. Uh, parecem lindos! Vamos finalmente abrir a caixa. Oh, estão lindamente embrulhados em papel de seda. Hum, bem como eu gosto. Ei, aqui está o nosso primeiro sapato. É amarelo perolado com laço rosa. Hum, vamos ver o segundo. Oh, este aqui é azul. Aqui, deixe-me mostrá-los pra vocês juntos. Incrível! A caixa é como as de muitas marcas legais. Cada item é embalado individualmente. Então, na caixa do chapéu... Hum, não tem chapéu. Uau, tantas coisas! Bem, vamos desvendar as surpresas. Isto é um colarinho. Hum, estas devem ser para o cabelo. Aham. Ah, e estes são brincos em forma de non-nons. Amarelo e azul e rosa. Está na hora de ver as roupas. Oh, que linda capa protetora de roupa. Eu também queria uma assim. Ah, tão legal! De qualquer forma, vamos ver que peça de roupa está aqui. Tem um casaco brilhante e um cabide amarelo banana. Ora, ora, olhem só para esta maravilha! Um top perolado com mangas multicoloridas, azul e menta. Muito incomum. A parte de baixo da roupa está aqui. Um tabuleiro de xadrez definitivamente teria esse aspecto se tivesse sido inventado pela Candylicious. O que temos aqui? Apareça! Ah, eu acho que é uma saia de couro. Oh, olhem só essa coisa linda! É metade azul, metade rosa. A saia é decorada com fechos. Tem fecho até nos bolsos. Ah, e aqui tem uma fita cor de rosa. E agora... Peraí, onde está a boneca? Ah, ao menos vamos ver o que ainda falta. E depois eu vou dar um jeito nesse slime e pegar a boneca de volta. Tem o desenho de uma bolsa aqui. Aposto que vamos encontrar uma lá dentro. Ah, uau! É uma mochila! Metade urso, metade coelhinho. Eu nunca vi nada assim antes. E tem uma escova aqui também. É azul. Mas ainda não tem ninguém pra escovar. E um suporte, é claro. Com a sua ajuda, nossa boneca não vai cair. Tanto o provador quanto este quarto com o puff podem ser usados para brincar. A menos que a sua boneca fuja de você com o slime sapeca. Ah, Su, não fique brava. Era só uma brincadeira. A propósito, Candylicious tem um senso de humor perfeito. Oh, Sam, pequeno brincalhão. De qualquer forma, vamos conferir a nossa Candylicious. Ela tem franja azul e várias mechas de cabelo na mesma cor. Seu cabelo está dividido em dois rabos de cavalo. Amarelo e rosa. Há várias tranças em cada rabo de cavalo. Oh, que penteado lindo! Sua roupa é em tom pastel e brilhante ao mesmo tempo. Uh! Um top de couro rosa e leggings com listras em zigue-zague. Ela não é adorável? Ela é realmente como um docinho. Uau! Que transformação! Agora você está igual à imagem. Hahaha! Brincos doces e o colarinho se encaixam perfeitamente no visual. E posso dizer o mesmo sobre esses sapatos adocicados. Que roupa perolada maravilhosa! E na parte de trás, olhem só essa mochila cor de limão. Ela é realmente a boneca mais doce, mais sonhadora e mais pastel de todas as bonecas LOL-OMG. Rosa e menta e lilás São as cores dos meus desejos E agora tenho todas elas Willow, Lola e Candelicious Isso é tudo pessoal! Desejo a vocês pôres e nasceres do sol em cores de unicórnio. Tchauzinho! Vamos tirar algumas fotos! Entrem na foto! Tchauzinho! 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 Legenda Adriana Zanotto